Este é o exemplo 19 do treinamento básico do CIGIENI, e aqui iremos ver novas situações de carga de empuxo em elementos 2D e como fazer a rotação do eixo Z local de placas. Esta é a estrutura que iremos modelar, uma piscina de concreto. Análise. Exemplo 19. Pleno básico, piscina, então concreto, C30, C50, vai ser geral, XYZ, o tipo de estrutura, vamos dar OK. Então, vamos lá para a modelagem, estrutura, é o método 2D placa, vai ser 30 centímetros, vamos dar OK. Posso usar retangular ou polinômio, então aqui são 10 metros, 6 metros, 10 metros. Da mesma forma que fizemos no exercício anterior, utilizaremos a parede, que é o método mais eficiente de lançar paredes em tanques, piscinas, o que for desse tipo. Parede. São 2 metros e meio. 30 metros e meio, 30 centímetros também. Clico aqui, marca, já está lançado. Próximo passo é lançar os apoios. Dados, apoio, fundação. Vou manter esses dados. E vou lançar aqui na placa. Vocês vão perceber que o apoio de superfície está sendo aplicado corretamente em algumas placas e em outras placas não está. Isso ocorre devido ao eixo local dos elementos. Vamos observá-los. Então, a gente percebe que existem eixos locais que estão apontando para dentro da piscina e eixos, no caso esses dois elementos, estão apontando para fora. Então, o que a gente precisa fazer é rotacionar esses eixos, fazer com que o Z fique para dentro. Para fazer isso é bem simples. Basta marcar os elementos, ir nas suas propriedades e pedir para trocar a orientação. Então, automaticamente ficam apontados para dentro. Então, percebam que o apoio de subsolo, o apoio elástico, ele sempre fica apoiado, ou ele sempre apoia o lado menos Z da placa. Então, tem que ter esse cuidado de compatibilizar os eixos locais da estrutura ao lançar os apoios. Ok? Lançando, então, os apoios. Falta um apoio agora linear em borda. Então, vamos botar articulado. Vamos apoiar essa borda. Essa borda aqui também. Essa. E essa aqui. Então, está lançada a estrutura, está lançados os apoios. Vamos agora ir para a parte de geração de malha. Então, vem configuração, malha. A malha será 0,3. Eu posso pedir para gerar, só para visualizar a malha que o SIA está fazendo. Toda vez que você manda calcular, o SIA gera essa malha novamente. Então, não é obrigatório visualizar, mas é de bom senso para você olhar como é que está a discretização. Então, está uma boa malha. Vamos ocultá-la. Feito isso, vamos para o carregamento. Carregar. Peso próprio. Pressão da água. Então, peso próprio automático, pressão da água. Então, da mesma forma que fizemos no exercício anterior, nós temos que lançar uma carga livre nas paredes desse tanque ou dessa piscina. Então, nós temos que rotacionar o eixo do usuário de modo que o X e o Y fiquem verticais. Então, vamos aqui de novo. O CS por três pontos, nova origem, nova direção X, nova direção Y. Então, vamos em carga de superfície, livre. Ela vai ser um Z, que vai ser aplicado no eixo local dos elementos. Trapezoidal. Y para cima, né? Meu Y está para cá. Então, trapezoidal em relação a Y. Zero no início. E menos 25 embaixo. Por que menos? Porque todos os eixos Z estão apontados para dentro. E eu quero a carga de dentro para fora. Então, menos 25. Vamos dar um OK. Vou lançar em uma das paredes. Perceba que eu lancei por baixo. Então, eu vou ter que alterar essa ordem aqui. Então, como eu lancei por baixo, meu ponto inicial ficou lá embaixo. Então, eu tenho que inverter. Mas não é problema. Só vir aqui na propriedade. Inverter. Bem, feito isso, nós vamos colocar o selecionar como selecionar. Vamos usar a segunda forma de modelagem que a gente utilizou também no método anterior. Onde a gente seleciona tudo e uma única carga carrega todas as paredes, todos os elementos 2D. Então, selecionar. Vou marcar todo mundo. Ask. Vou mandar gerar. E está aí. Uma única carga faz todo o trabalho. Fecha. Vamos mandar calcular. Vamos no visualizador 2D. Carga de superfície. Peso próprio. Essa distribuição. Perção da água. Tem que mudar para local, o eixo, para ver a variação local dessa carga. Atualizar. E está aqui a variação de zero até o menos 25. Feito isso, vou entrar em resultados e posso ver nos resultados, por exemplo, esforços internos, pressão da água, magnitudes principais, M1, padrão. E aqui eu tenho os momentos. Ou então, eu posso também lançar uma sessão. Daqui até aqui. E pedir também o momento que está ocorrendo nessa sessão do elemento. Voltando agora o sistema para o global. E assim, finalizamos o exemplo 19 do treinamento básico.